Jesus, amém, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, creia que esta reunião vai ser uma reunião especial aonde o Espírito Santo vai falar ao nosso coração, aonde Ele vai ter a liberdade de tomar a nossa vida e na presença de Deus nós vamos ser fortalecidos, eu creio que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para que a nossa vitória chegue, para que o nosso milagre aconteça e aonde houver uma ação do diabo, ela vai cair por terra, amém? Nós estamos aqui no livro de Hebreus, nós estamos meditando nessa palavra, Hebreus capítulo de número 11 o versículo é o de número 32, Hebreus capítulo 11, versículo 32 se você precisar de ajuda, levante a sua mão, que os obreiros vão até você Livro de Hebreus capítulo 11, versículo 32 E que mais direi, falta-meia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas fecharam as bocas dos leões, apagaram o fogo, apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos veja só que coisa interessante nós vamos falar um pouquinho dos heróis da fé destes homens que, pela fé, conquistaram reinos, conquistaram promessas e venceram seus inimigos e se eles conseguiram tudo isso através da fé, nós também vamos conseguir? ou nós podemos conseguir? podemos então, através da fé, eu também posso vencer a doença, posso vencer a enfermidade através da fé, eu posso conquistar as promessas que Deus me fez através da fé, eu posso conquistar tudo aquilo que Jesus conquistou por mim na cruz do Calvário então, nós precisamos entender que, diante de qualquer necessidade, diante de qualquer dificuldade nós precisamos colocar a nossa fé em ação ah, pastor, então é por isso que eu não estou vencendo porque eu não tenho fé quantas pessoas já não disseram isso? quantas pessoas já não atribuíram a falta de fé por não conseguirem conquistar a sua bênção ou por não vencerem aquela dificuldade e eu digo com toda certeza para vocês que nem sempre é falta de fé nem sempre, às vezes é a pessoa não recebe a palavra, a pessoa não aceita a palavra e a fé, ela vem por onde? por ouvir e ouvir a palavra de Deus então, a pessoa não aceita a palavra, ela não abre o coração então, Deus não pode gerar fé no coração dela mas nem sempre é falta de fé nós vamos ver hoje que muitas pessoas elas não estão vencendo por quê? porque elas não estão colocando a fé em ação quando o problema vem quando o problema surge quando a dificuldade aparece a maioria das pessoas elas acabam deixando o sentimento e as suas emoções falar mais alto quer ver só um exemplo? vamos para o livro de Lucas, capítulo 8 Lucas, capítulo de número 8 versículo 22 Lucas 8, capítulo 22 quem achou diga amém e aconteceu o que? num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes passemos para outra banda do lago e partiram e navegando eles adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco enchia-se de água estando eles em perigo e chegando-se a ele o despertaram dizendo mestre, mestre estamos perecendo e ele levantando-se repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se bonanza e disse-lhes onde está a vossa fé? veja bem Jesus estava no barco com seus discípulos quando de repente a tempestade veio sobre eles Jesus estava dormindo quando os discípulos viram aquela tempestade o que aconteceu com eles? ficaram desesperados ficaram aflitos achando que eles iriam morrer foram até Jesus o despertaram Jesus acordou repreendeu o vento repreendeu o mar e a gente sempre ensina na igreja a gente sempre fala isso que depois da luta vem o que? vem a vitória vem ou não vem? aí a tempestade passou e a bonanza chegou Jesus olhou para os discípulos e qual foi a pergunta que Jesus fez? aonde está a vossa fé? se eles não tivessem fé Jesus teria feito essa pergunta? não ele sabe de todas as coisas sabe ou não sabe? se eles não tivessem fé Jesus não ia fazer esse tipo de pergunta aonde está a vossa fé? pelo contrário Jesus ia olhar para eles e falar assim vocês não têm fé e por isso vocês estão agindo assim e Jesus não fez isso então a maioria das vezes não é por falta de fé a maioria das vezes a pessoa não está vencendo porque ela não está colocando a fé em ação ela está deixando o medo falar mais alto a dúvida falar mais alto a incredulidade falar mais alto o receio a insegurança e fora da palavra Deus não pode operar fora da palavra Deus não pode agir amém? então quando nós se deparamos com qualquer tipo de tempestade na vida e você sabe que as vezes as coisas estão calmas é verdade ou não é? está calminha daqui a pouco a tempestade vem é no casamento é na vida financeira é na vida profissional ou em qualquer outra área da nossa vida o que nós devemos fazer? colocar a nossa fé em ação pastor volta a dizer eu não tenho fé e eu volto a dizer você tem fé porque a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra se você está ouvindo a palavra com certeza a palavra está gerando fé no seu coração volto a repetir tem casos que é falta de fé a pessoa ela não aceita a palavra ela não abre o coração aí não tem como a fé ser gerada mas a maioria das vezes não a maioria das vezes é o sentimento e a emoção da pessoa que está falando mais alto e está impedindo o agir de Deus não deixe as suas emoções não deixe o seu sentimento falar mais alto do que a palavra de Deus a palavra de Deus ela é viva a palavra de Deus ela é eficaz e quando nós agimos pela palavra irmãos não existe obra nenhuma enviada por satanás que vai prevalecer contra a nossa vida porque aonde a luz está as trevas não prevalecem quem crê diga amém meu irmão não deixa o diabo continuar te enganando não deixa ele continuar cegando o seu entendimento a partir do momento que eu recebo a palavra a fé é gerada dentro de mim e através da fé Deus vai operar veja só os heróis da fé conquistaram reinos alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões então não era um leão era vários leões talvez você não está passando por uma luta talvez você está enfrentando várias lutas a pessoa que me assiste agora é a mesma coisa talvez você não está enfrentando uma luta várias lutas mas pela fé você vai vencer todas como nós também venceremos amém vamos aqui para o livro de Marcos você está em Lucas volta um pouquinho para trás Marcos capítulo de número 5 versículo 25 e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue uma hemorragia e que havia padecido muito com muitos médicos despedindo tudo quanto tinha nada lhe aproveitando isso antes indo o que a pior ouvindo falar de Jesus veio por de trás entre a multidão e tocou na sua vestimenta porque dizia se tão somente tocar nas suas vestes o que que ela disse sararei o que que é a fé a fé não é a certeza a fé não é a convicção no meu coração de que aquilo que eu ouvi através da palavra é verdade então a fé eu só estou falando isso não mostrei ainda a fé não vem por ouvir ouvir a palavra que está em romanos capítulo 10 versículo 17 e a fé de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus então no versículo 27 diz assim ouvindo falar de Jesus então naquele momento que ela ouviu falar de Jesus o que que foi gerado no coração dela a fé então a fé é a certeza a fé é a convicção ela foi e tocou nas vers de Jesus porque ela dizia se tão somente eu tocar serei o que sarada vamos ver o que aconteceu com essa mulher versículo 29 e logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal e logo Jesus conhecendo que a virtude de si mesmo saíra voltou-se para a multidão e disse quem tocou nas minhas vestes e disseram-lhe os seus discípulos vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou e ele olhava em redor para ver o que isso fizera então a mulher que sabia o que tinha acontecido temendo e tremendo aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade e ele lhe disse filha a tua fé te salvou vá em paz e ser curada deste teu mal diga graças a Deus irmãos pela fé nós vamos conquistar a cura que nós precisamos pela fé nós vamos conquistar a prosperidade pela fé nós vamos conquistar tudo que nós precisamos mas eu preciso colocar a minha fé em ação eu estou sempre batendo na mesma tecla depois que a crise foi anunciada quantos cristãos não ficaram para trás porque já deixaram aquilo entrar na onde no coração não deixa nós sabemos que as coisas não está fácil sabemos que a luta está grande mas no meu coração não tem lugar para palavras negativas porque o meu coração está cheio de fé amém e ainda que o mundo esteja em crise eu estou em Cristo e quem está em Cristo é mais que vencedor é assim que eu devo de viver eu ouvi falar de Jesus o que que você ouviu falar de Jesus que pelas feridas de Jesus eu fui o que sarado poxa vida recebi aquela má notícia o médico me mostrou o resultado do exame tudo bem estou vendo estou sentindo a dor eu passo a mão sinto o caroço mas eu creio na minha cura porque Jesus já me curou irmãos e sem explicação porque milagre não se explica nós vamos ver um milagre acontecendo poxa vida é assim que o cristão deve de viver eu sempre falo ele não quer uma igreja religiosa ele quer ele quer uma igreja que pratica a palavra que vive a palavra constantemente viva a palavra experimente a palavra de Deus você vai ver que a palavra de Deus não falha amém há 12 anos essa mulher sofreu ela gastou tudo que ela tinha padeceu com muitos médicos e as coisas só iam piorando talvez a vida dessa mulher é o reflexo da vida de muita gente está gastando tudo que tem e não está adiantando está correndo para tudo contelado batendo em tantas portas e não está funcionando a única porta que eu vou encontrar o que eu preciso se chama Jesus o único caminho que eu vou ver Deus operar o único caminho que eu vou ver Deus agir é a palavra Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida amém quem quer tomar posse da sua benção hoje não importa qual seja o seu problema não importa qual seja a sua dificuldade se você quer sair daqui hoje com a tua vitória você só precisa fazer uma coisa colocar a tua fé em ação amém e quem aqui meu irmão crê que se você colocar a tua fé em ação a tua vitória vai chegar então vamos fazer uma oração fiquem todos de pé em nome de Jesus e você que me assiste agora de qualquer parte desse Brasil você quer uma benção da parte de Deus coloque a tua fé em ação e não adianta você falar que não tem fé é mentira de Satanás a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra pratique a palavra de Deus e a tua vitória vai chegar amém coloque a mão no coração feche os teus olhos pai é no nome do Senhor Jesus que nós entramos em oração meu Deus crendo na nossa vitória como aquela mulher que ouviu falar de Jesus tocando nas suas vestes disse porque se tão somente eu tocar eu serei curada meu Deus eu creio que nesse exato momento Senhor existe uma certeza uma convicção no coração desta pessoa de que o milagre que ela precisa que ele precisa vai acontecer por isso Deus não deixa nada dar errado agora não deixa meu Deus nada nos atrapalhar mas que no nome de Jesus meu Deus essa pessoa possa verdadeiramente ver o agir do Senhor Deus que o Senhor atenda a cada oração que o Senhor atenda Senhor a cada pedido que está sendo feito para o Senhor agora aqui na igreja desta pessoa que me assiste Senhor meu Deus que o Senhor possa socorrer a cada um de nós porque o Senhor é o nosso socorro Deus e que esta pessoa através da fé conquiste a cura conquiste a libertação a prosperidade a salvação da sua casa da sua família meu Deus a restauração do seu lar do seu casamento meu Deus que esta pessoa viva verdadeiramente o impossível do Senhor é alguém Senhor que foi diagnosticado com uma doença é alguém que está desempregado endividado é alguém que está com a vida toda amarrada ah meu irmão fala com Deus meu irmão fala com Deus agora abre o teu coração abre o teu coração deixa a palavra de Deus entrar deixa a palavra de Deus gerar fé dentro de você agora porque para Deus não há nada impossível meu Pai e nós vamos unir a nossa fé Senhor e no nome de Jesus nós cremos que aonde houver uma ação do mal aonde houver uma ação do inferno do diabo ela será quebrada ela será desfeita meu Deus ela cairá por terra no nome de Jesus por isso nós erguemos a nossa voz erga a sua voz agora e no nome de Jesus se levante contra essa doença se levante contra essa enfermidade contra esse mal que está na vida do seu filho da sua filha do seu marido da sua esposa de alguém da sua família diabo é no nome de Jesus que nós erguemos a nossa voz e ordenamos a você agora bata em retirada pegue a sua doença pegue a sua enfermidade e vai embora é você demônio que atende pelo nome de tranca rua de exu da morte bombagíria em nome de Jesus caia por terra é você maldito que está destruindo a vida dessa pessoa você está amarrando essa pessoa no alcoolismo no vício das drogas da prostituição do homossexualismo da anormalidade sexual você está fazendo a cabeça dela fazendo a cabeça dele você diz que é o chefe diz que é o guia eu digo saia eu digo caia por terra seja quebrado seja desfeito agora todo o poder das trevas obras de macumbaria de bruxaria feixaria magia negra toda ação do mal saia saia agora em nome de Jesus é uma dor de cabeça que não passa é uma pressão no crânio é uma dor insuportável nos olhos no ouvido na garganta é uma dor na coluna é uma dor no quadril é um inchaço nas pernas problemas no joelho nos pés vai embora agora meu Deus é os sintomas de uma gripe de um resfriado da sinusite da renite bronquite asma saia vai embora agora meu Deus em nome de Jesus que toda ação do inferno que toda ação do mal meu Deus seja desfeita agora é o câncer é a depressão é a insônia a diabetes síndrome do medo síndrome do pânico saia 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 isso espírito que oprime espírito que perturba que está agindo nesta casa nesta família na vida destas pessoas eu ordeno agora em nome de Jesus diga saia saia e saia para nunca mais voltar levante as mãos agora é a hora de você colocar a sua fé em ação pela fé você vai conquistar a sua bênção pela fé você vai conquistar o seu milagre a fé a certeza a fé a convicção de que a palavra de Deus está sobre você agora então assuma a sua posição em Cristo Jesus você que estava doente você já pode tocar no seu corpo e dizer meu corpo fique curado em nome de Jesus ah irmãos Jesus Cristo te dá saúde você que estava passando por qualquer tipo de problema em qualquer área da sua vida pode agradecer a Deus fala obrigado obrigado Jesus porque eu creio no meu milagre eu creio na minha bênção eu creio na minha vitória você que chegou com qualquer tipo de dor no corpo ah você já pode dar glória a Deus você já pode dizer aleluia porque essa dor desapareceu diante da palavra pai eu creio que estas pessoas foram abençoadas e que milagres aconteceram e nós te agradecemos por isso e você que crê diga Senhor eu tomo posse da minha bênção eu tomo posse do meu milagre em nome de Jesus digam amém vamos aplaudir o nosso Deus pode aplaudir o Senhor porque a vida